Olá, seja mais uma vez bem-vindo ao canal WS9, o Ender Silva. Quero ler para você em Êxodo no capítulo 34 e no versículo 10. Acompanhe essa leitura. Então diz, eis que eu faço um conserto, farei diante de todo o teu povo maravilhas que nunca foram feitas em toda a terra, nem entre a gente alguma, de maneira que todo esse povo cujo meio tu estás, veja a obra do Senhor, porque coisa terrível é o que eu faço contigo. Guarda o que eu te ordeno hoje, eis que eu lançarei fora diante de ti os amorreus, os cananeus, os eteus, os periseus, os eveus e os jebuseus. Meu querido, eu não sei como está a sua fé diante de Deus. Eu não sei como está a sua crença diante de Deus. Eu não sei qual é a sua posição neste momento. Mas Deus, Ele me traz aqui para dizer para você que Ele faz um conserto contigo hoje. É óbvio que o homem é que tem que fazer conserto com Deus a cada instante. Mas aqui, Deus, Ele disse para Moisés, eis que eu faço um conserto, Moisés. Eu faço um conserto com o povo, um conserto contigo. Eu estou fazendo um conserto, eu estou firmando um propósito. É óbvio que Deus não precisa de fazer conserto com o ser humano. Somos nós que precisamos de fazer com Ele. Mas Deus, Ele me fala para te transmitir essa palavra aqui hoje. Ele quer fazer um conserto contigo, crente. Ele quer fazer um propósito com você. Ele quer firmar um objetivo com você. E Ele quer que, eis que eu faço um conserto, farei diante de teu povo, maravilhas que nunca foram feitas. Nunca foram feitas diante de você. Deus, Ele quer fazer um conserto com você, para que Ele possa te usar, para que Ele possa trabalhar na sua vida de uma forma tão grande, de uma maravilha tão grande, que o teu povo vai ficar assustado. Deus, Ele quer te usar de uma forma tão grande na palavra, irmão ou irmã, que a tua igreja, os teus conhecidos, vão ficar espantados com o que Deus tem para fazer com você. Deus, Ele quer fazer um propósito com você, um conserto com você, crente. Que Ele quer te usar no louvor, na cura, na profecia. Não sei qual é a sua área, não me interessa, não me importa a sua área. O que me importa é que Deus, Ele quer te usar de uma forma tão grande, em que todos ao seu redor vão ficar espantados com o tamanho do poder de Deus na sua vida. Ele quer fazer esse conserto contigo, crente. Basta você se colocar na posição e você dizer, Deus, eis-me aqui. Deus, usa-me. Eu quero ser usado, aqui estou eu, para o Senhor fazer esse conserto comigo, Deus. Usa-me. Deus, Ele vai te usar, crente. Deus, Ele vai te usar quando você se colocar na posição dEle. Ele quer fazer um conserto contigo, mas você precisa caminhar na posição de Deus, para que Ele possa te usar. Quando você se colocar na posição, quando Deus começar a te usar, da forma com que Ele quer, aí Ele vai fazer isso aqui, ó. Guarda o que tens, guarda o que eu te ordeno hoje, e eis que eu lançarei fora de diante de ti, os amorreus, os eteus, os eveus, os cananeus. Você precisa guardar no seu coração, na sua mente, o que Deus, Ele tem para você. Você precisa guardar dentro de você aquilo que Deus, Ele tem para a sua vida. O problema é que Deus, Ele nos faz promessas, mas nós não guardamos as promessas de Deus. Nós não tentamos executar as promessas de Deus na nossa vida. Nós não tentamos fazer aquilo que Deus tem para nós. E aí nós ficamos estagnados. Nós ficamos mirrados dentro da obra de Deus, porque nós não guardamos. Quantas profecias você recebeu, crente? Quantas promessas Deus tem feito para a sua vida, e você acha que Ele não fez nenhuma? Quantas promessas Deus tem feito para a sua vida, e você acha que Deus tem feito para a sua vida, e você acha que Deus tem feito para a sua vida?